Oi, eu sou o Rodrigo. O meu canal aqui no YouTube não tem um segmento específico. Eu geralmente gosto de postar sobre os meus hobbies e um deles é colecionar câmeras antigas. Eu trabalho com fotografia digital desde 2012 e um pouco depois disso eu também comecei a ter interesse por câmeras de filme. A primeira câmera analógica que eu comprei foi uma Olympus L1N, essa aqui. É uma ótima câmera, mas hoje eu já não vou falar, né? E sim da câmera que eu considero como uma peça favorita da minha coleção, que é a Zork. Ela não é uma câmera muito rara ou muito cara, mas pra mim ela é especial basicamente por dois motivos. Primeiro, ela é a câmera mais antiga que eu tenho, fabricada em 1955. É, antiga. Segundo, por causa dessa câmera soviética eu comecei a ter interesse pela Rússia e pelo idioma russo, mas isso é outra história. Eu comprei ela no eBay em 2013, eu não lembro exatamente quanto custou, mas não foi caro. Eu ganhei um leilão e basicamente o frete acabou ficando mais caro que o valor da câmera mesmo. Ela veio de Minsk, Yellow Rússia e demorou quase 4 meses pra chegar em São Paulo. É, Correios. Vocês sabem. Então vamos falar sobre a câmera. A Zork 1 é uma 35mm tipo Handfinder, com mount e rosca M39. Sendo assim, possibilita trocar de lentes. Fabricada pela KMZ Moscou, União Soviética ainda, entre 1948 e 1956, Zork significa visão afiada. As câmeras Zork têm suas raízes na linha de cópias da Leica. Agora eu vou falar algumas características da câmera. É, eu uso esse filtro aqui mais como uma tampinha mesmo, pra proteger a lente. Ela tem esse modelo bem com a lente Nustar 22, que é uma 50mm nos 3.5mm. E é uma lente retrátil, né? Então, ela fica bem compacta. E, pra fotografar, você faz isso aqui. O foco. Ela tem o corpo de metal, todo metal. O peso é por volta de 500 e 20 gramas. O foco dela é tipo Handfinder. E as velocidades dela... De 1 em 5, até 500, e bold. Ela possui essa sapata aqui, pra visor com distâncias de local diferentes, mas não tem qualquer forma de sincronização com o flash. Ok, agora eu vou mostrar basicamente o funcionamento dela, começando com eu carregar o filme. Os modelos carregam o filme por baixo, então eles são um pouquinho mais difíceis de carregar do que as câmeras mais novas, né? Mas eu vou mostrar como é que faz. Eu tenho esse filme aqui, que é um filme que já foi exposto, que eu uso pra teste, então não vou estar estragando nenhum filme, tá? Só pra deixar claro. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faço é virar essa chavinha aqui, pra liberar o sistema do obturador. E aí, aqui, no contador de frame, eu vou colocar no zero. Aí, aqui embaixo, eu tenho essa chavinha aqui. Pra baixo, fechado. Pra cima, aberto. Aqui tem as marcações em russo. Embaixo, usa Crypt, fechado. Em cima, Add Crypt, aberto. Então, pra abrir, você levanta essa chavinha. E vira pra cima. Pega liberar. Abrir. Aí, aqui dentro, tem o carretel. Você tira o carretel. E nesse carretel tem uma travinha. Aqui no canto. Tem uma travinha aqui, que depois você vai colocar o filme. Então, essa parte fica pra cima. Você vem aqui. Puxa um pouquinho de filme. E coloca o filme aqui. E aqui tem um ganchinho que vai travar o filme. Tá vendo? Travou. Aí você precisa puxar uma quantidade de filme pra... O suficiente. Pra encaixar aqui. E aí você tem que colocar com bastante cuidado aqui. Pra não rasgar o filme. Descoloca os dois. Aperta até o fim. Coloca o filme. E verifica se tá bem encaixado. Aí, aqui embaixo, você vai voltar o sistema do obturador. Não esquece de... Ainda com ele liberado, você precisa colocar no zero, ok? Zerou. Aí volta. Coloca a velocidade B, que é boa. E dispara. Pra ver se tá funcionando na mão. E aí, pra você ter certeza que o filme tá bem conectado, você precisa tirar o lente. Carrega. Aqui não vai dar pra mostrar. Mas eu vou usar a luz do celular aqui. Tá vendo que os buraquinhos não estão no lugar certo, né? Então, aqui, com a mão mesmo, você vai empurrar. Pra colocar o filme no lugar. Encaixou. Soltou. Testa mais uma vez. Ok. Então, é senão que o filme tá certo. Então, aí, depois disso, é só fechar. Ok. Eu tive que fazer um corte aqui, porque tava muito barulho. Então, vamos lá, de onde eu parei. Colocou. Até o fim. Coloca no bulb. Dispara. Ver se o filme tá colocado direitinho aqui. E aí, depois disso, pode fechar. Girou pra cá, fechou. Coloca na lente. Certo. Agora eu vou a uma lente. Então, como eu disse, essa é uma lente retrátil. Então, pra fotografar, você puxa ela. Girou. Tem uma baioneta aqui. Travou. Pronta. Tá pronta pra fotografar. Aqui é o foco. Ela fica travadinha aqui. Você tem esse botãozinho. Apertou. Liberou. Tá livre. A abertura dela é aqui na frente. De três e meio. Matéria de dezesseis. E aí, basicamente, tem um montamento que eu tô fazendo. A questão do foco nessa câmera é meio complicada, porque é no índice Handfinder. Ela tem dois visores. Esse visor aqui é só pra você focar. Ele tem uma magnificação, então você vê a imagem maior. Eu vou colocar um clipzinho que eu gravei com o celular aqui, pra tentar demonstrar melhor a minha função. E esse visor aqui é onde você faz a minha posição. Vou tentar mostrar aqui com esse clipzinho feito com o celular, mas... O visor é bem pequenininho, é até bem difícil de você focar, principalmente, se você usa óculos. Quando você consegue alinhar as duas imagens, tá em foco. Então você usa esse visor pra focar. E aí, pra fazer o enquadramento, esse outro aqui. Então, você precisa olhar nos dois pra fazer a foto. Aqui eu vou mostrar o som do shot. Essa câmera tem um detalhe, como outras câmeras dessa era soviética, Você só pode mudar o seletor de velocidade quando o obturador estiver armado. Então, se você mudar aqui antes de armar o obturador, você pode danificar permanentemente o sistema da câmera. Então, aqui você carregou, aí você pode mudar a velocidade. Aqui ó, 250. Agora eu não posso mudar a velocidade. Aqui. Pronto. 500. Que é a velocidade máxima dela. Ok. Então, aí você chegou no fim do filme. Como é que faz pra rebobinar? Soltou aqui, essa outra linha, aí libera aqui. Isso aqui fica livre. Levanta. Levanta isso aqui. Tem uma setinha aqui, você. Sentido horário. E só rebobinar manualmente. Lembrando que essa é uma câmera totalmente manual. Não tem nenhum tipo de luz. Nada do tipo. E aí você rebobina. Até você sentir que ficou mais leve. Aí, agora. É. Travou o foco aqui. Fechou. Não, liberou. E aqui. Abre. De novo. De novo. Isso é meio ruim do de novo. É bem apresentado. Aqui. Porque eu viro. De novo. Então, é isso. A Zork é uma câmera bem simples, mas que eu gosto muito, como eu disse, a peça que eu coloquei na minha coleção. Eu acabo nem usando muito ela e atualmente eu nem fotografo muito no filme por conta do custo. É um hobby que acaba saindo meio caro. Bom, por hoje é só. Eu tenho várias minhas canais analógicas legais e quando eu tiver um tempinho eu faço mais vídeos mostrando, ok? Se você tem alguma dúvida sobre a canais desse tipo, deixe um comentário aqui quando eu vou fazer o possível o que eu fiz com a minha coleção. E agora eu vou deixar alguns meus fotos que eu fiz com ela. Ok, é isso. Obrigado e até mais. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma